Olá pessoal, bem-vindos então a minhas videoaulas de lógica de programação e algoritmos, tá ok? Ou algoritmos e lógica de programação. Estou fazendo então agora, iniciando a aula de número 945. Já tenho 944 videoaulas então prontas de Java, de Delphi e muitas videoaulas virão por aí. Pessoal, uma coisa muito bacana que eu vou fazer nessas videoaulas aqui de algoritmos e lógica de programação é o seguinte, primeiro que vocês vão aprender tudo o que precisa em termos de algoritmos e de lógica de programação e depois, além de vocês aprenderem isso aqui, a gente ainda vai transformar esses algoritmos e essas lógicas em programação através da linguagem Pascal, Java e C. Então além de você ficar fera em algoritmo e lógica, você ainda vai conseguir criar seus programas usando essas três linguagens, tá ok? Então muito bacana isso aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de número 945. Então, para começar, alguns conceitos iniciais bem simples para que vocês possam ter uma noção básica. O que vem a ser algoritmo? Então, são passos para a solução de um problema, tá ok? E os passos que levam para a solução de um problema são muitos. Isso quer dizer o que, pessoal? Então, que algoritmo nada mais é do que os passos necessários que você necessita, então, para resolver um determinado problema. Então, uma empresa, uma pessoa passa um problema para você e você vai montar um algoritmo, um esquema para solucionar, então, esse problema. Isto, então, é um algoritmo ao qual a gente vai ver aqui durante, então, as nossas aulas na prática, tá ok? E esses passos são muitos. Então, se alguém traz um problema para ser resolvido e esse problema são 10 pessoas, por exemplo, responsáveis para resolver cada um da sua maneira, então as 10 pessoas poderão trazer 10 soluções diferentes para a solução, para o mesmo problema. porque cada pessoa pensa de uma forma, tá certo? Então, cada um, consequentemente, irá criar um algoritmo diferente para a solução desses problemas, tá ok? E justamente, pessoal, por existirem várias formas diferentes para solucionar os problemas, aí que entra um outro esquema muito importante, que é a lógica de programação, tá certo? Então, lógica de programação, para que não venham aqui 10 pessoas com 10 formas totalmente, absurdamente diferentes uma da outra, então, para isso que existe a lógica de programação, que é onde você, usando a coerência, usando a racionalidade, por que fazer de uma forma e não de outra, tá certo? Então, tudo isso acaba filtrando e fazendo com que as pessoas, por mais que pensem de formas diferentes, que hajam de formas diferentes, possuem caráteres diferentes, culturas diferentes, mas dentro, usando uma lógica de programação, tem ainda arte de bem pensar, ordem de pensamento, colocando, então, todos usando a ordem de pensamento, né? E por que fazer de uma forma e não de outra, isso tudo vai fazer com que todas as pessoas acabem pensando de uma forma parecida e trazendo algoritmos mais pertos, mais parecidos um do outro para a solução de um problema, tá ok? Certo? Então, pessoal, a lógica de programação e algoritmo estão totalmente atrelados, interligados, certo? Porque algoritmo, então, é aquilo que você trouxe para solucionar, certo? E a lógica, então, é como você fez para solucionar, para gerar aquele algoritmo, tá ok? E para que você consiga, então, trazer um algoritmo, trazer a solução, tá certo? E usar a lógica de programação, tem as fases, aqui, as fases da concepção de um algoritmo. Então, o que você precisa para conseguir elaborar um algoritmo para solucionar, então, o problema? Então, vamos dar um Enter aqui. Primeira coisa são as entradas, que é dados que alimentam o sistema e informações inseridas pelo usuário. Então, tudo que entra, tá certo? Então, aqui a gente vai começar a criar alguns algoritmos. Então, vocês vão ver todos os dados de entrada, por exemplo, a nota de um aluno, tá ok? O nome de um aluno, quantas pessoas têm menos que 18 anos, então, são tudo informações de entrada, tá ok? Processamento. Então, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular a média de um aluno. Então, a entrada seriam as notas e processamento é o cálculo da média, que seria o quê? A soma das notas, né? É dividido pelo número de notas. Vamos supor que eu tenho duas notas, somei as duas notas e dividi por dois, então, eu tenho a média. Então, isso é processamento. Então, todo algoritmo deve possuir os dados de entrada, possui o processamento e aí nós temos a saída, que é o quê? Que é o resultado obtido do processamento dos dados, tá certo? Então, o que é você mostrar esse resultado? E nós temos também uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar muito aqui, que é o teste de mesa. O que é? É a execução das três fases acima mencionadas, verificando o funcionamento na prática das instruções executadas. Então, porque só o que a gente vai fazer? Nós vamos criar os algoritmos, usar o raciocínio lógico para a solução dos problemas, tá certo? E na fase de concepção do algoritmo, a gente vai entrar, então, com esses valores de entrada, vai efetuar os processamentos, vai mostrar o resultado e no final a gente vai fazer um teste de mesa no braço, que é para a gente testar a veracidade, então, desse algoritmo para ver se realmente ele está fazendo da forma correta, tá ok? Então, o teste de mesa é uma parte muito importante, uma fase que se você conseguir aprender bem a fase do teste de mesa, você com certeza vai conseguir entender bem o funcionamento dos algoritmos, porque é aqui no teste de mesa que você vai verificar sem ter o teu programa rodando, se está ok, o teu algoritmo está certo, se está errado, enfim, tá ok? Então, pessoal, agora na próxima aula a gente vai começar a trazer alguns problemas, tá certo? E em cima de lógica de programação e algoritmos, você vai começar a trazer soluções, fazer os testes de mesa, efetuar os dados de entrada, processamento, saída, fazer o teste de mesa, verificar se está certo esses algoritmos, então, trazer soluções diferentes para um mesmo problema, fazer os testes de mesa para vocês entenderem bem essa questão do algoritmo, tá ok? E depois a gente começar a levar, então, esses algoritmos para as linguagens de programação, como Pascal, como C e como Java. Então, com certeza, vocês vão ficar fera em algoritmo e lógico de programação, tá ok? Então, valeu, pessoal, até a próxima videoaula, então, a gente vai dar continuidade nisso aqui. Um abraço, até mais, tchau!